É os malvado, é os malvadão Vem, 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 vem No TikTok olha a coordenação Fala a vila da barra pé Pra me sentar por fria, né Na pega de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar um verdinho antes de transar Os criados da palma Que te pega firme O de lucro de viver Tu gosta do bandido que Te solta gostoso Tô te fazendo bem Vem sentar de novo Te foda o neném Fumou mais um dos Já convocou as faixas Pra subir o morro Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Já pega de vinte pra nós emprasar Muta safada que assim topecer Alguém embora Se apaixonou no trafica Que troca, tira e faz gente Os criados da palma te deixam a vontade bebida Tu fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder E tu senta pra traficar Enquanto eu aperto Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder E tu senta pra traficar Enquanto eu aperto mais um Aqui na palma que, aqui na palma que Aqui na palma que tu vai sentar Tá vendo tipo de ouro Eu fp do trem, bata Tem mais churras Cado do ritmo de riqueiro Tem nem que entender legal Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu 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 vai sentar Aqui na palma que tu Aqui na palma que tu Aqui na palma que tu vai sentar É os malvados, é os malvadão Vem, 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 vem No tiktok, olha a coordenação Ela vem lá da barra pé Pra visita por fria, né Na pega de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar Um verde antes de transar Tem mais churras, é os malvados, é os malvados Que te pega firme O de lucro de viver Tu gosta do bandido que Te solta gostoso Estou te fazendo bem Vai sentar de novo Te foda o neném Fumou mais um posto Já convocou as faixas Pra subir o humor Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Já peguei a de vinte pra nós embrasar Foda essa foda que ela se entopecer Alguém embora Se apaixonou no trafica Que troca, tira e faz gente Os cria da palma que deixa a vontade bebida Foda, foda, foda Foda, foda Então cê tá pra traficante Enquanto eu aperto Foda, foda, foda Foda, foda Então cê tá pra traficante Enquanto eu aperto mais um O de meio tá atravessado É lá que me dá Aqui na palma que tu vai sentar O de meio tá atravessado É lá que me dá Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai sentar